Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente! A atmosfera é incomparável, a torcida dá presente! A torcida, Joelson Nazareno Cardoso, bola rolando, está valendo! A bola é boa, tentou o passe! Futebol na Globo, aqui a emoção! Vivo o dobro de velocidade, chegou 4G+. Está marcando, escanteio! Tenta sair jogando! E toque! Recoloca a bola em jogo! Bruno Henrique! Bateu para o gol! Faz um milagre! Botou do lado, ele esperou para fazer a leitura correta e saltou para fazer um defesão! Belezaão! Chegou para fazer o toque rasgando lá atrás! Tentou aprofundar, a bola é boa! Olha outra bolinha aí, é gol na rodada! Ele bateu para o gol! Ele leva as mãos à cabeça porque a chance de uma cabeçada correta... Que chance, né? Para quem cabeceia bem, né, Caio? Ele estava sem marcação, então ele teve tempo até para fazer, direcionar o cabeceio! Acabou não pegando bem na bola! Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta! Toca mais à frente! Cruzamento! E a bola vai saindo em lateral! Fez o passe lá na ponta direita! Bola tocada! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira! Bateu para o gol! Pegou muito embaixo, a bola subiu! Tentou o passe! Boa bola! Bateu para o gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Momento em que apita! Fim de papo no primeiro tempo! O resultado é justo até agora, foi melhor no primeiro tempo, foi superior e sai no primeiro tempo com a vantagem merecida! Bola rolando está valendo! Começa! Depois de 20 minutos de intervalo, para que tudo isso? Tudo bem, os caras descansaram um tempão antes! Mas eu digo isso porque o tempo regulamentar é para ser respeitado, né? Tanto para você que está em casa... Bateu! Entrou! Gol! 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 Ooooooooooo! Conseguiu trabalhar bem. Vai distribuindo o jogo. Clareou. GOOOOOOOL! Do Palmeiras! E uma última chance ainda apareceu Muda o curso do jogo Dominou E ele vai Para de pé direito tirar do goleiro E mandar para o fundo da rede O jogo é tenso Bolinha anuncia que tem gol Ele bateu para o gol Gol Muda o curso do jogo Dominou E ele vai para de pé direito Tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede Está tudo igual Se não é um primor técnico né Juninho A gente está vendo um bom jogo hoje né Exato Desculpa Luiz Claro que na hora eu esqueci E que bom né Porque a gente tem um jogo de muita intensidade Com nuances interessantes Fez o desarme Sofre a falta o juiz marca Que toque Vai bater para o gol Bruno Henrique Bola tocada na esquerda E o juiz marcou a falta Deu Foi a última Interpretei certo É isso aí Esse é aquele sinal que o árbitro Deixa claro Que é o limite É o limite que o jogador pode chegar A partir daí A advertência com o cartão amarelo Recoloca a bola em jogo A bola é boa Clareou Bateu para o gol Gol Do Palmeiras E o marmute Uma chance Ainda apareceu Faz o gol O torcido agora Vai se ajeitando Na poltrona Na cadeira No puf Em tudo que tem direito No cantinho da sala Vai chegando Vai se juntando Na expectativa Do time E a bolinha Está pintando Na tela da Globo Tem um gol acontecendo Bola tocada Tentou Passe Tentou 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 Não acertando Não acertando Tentou Tentou Vai distribuindo O jogo GOOOOOOOL!!! Empata o jogo! Na cobrança de pênalti GOOOOOOOL!!! Não há mais tempo!!! Apita!!!